Fiz de tudo por você E até esqueci de mim Me deixei em segundo plano E não fui feliz Você não teve dó de mim Me maltratou assim Confia em mim Deixa eu te procurar O que a gente passou Nos ensinou a amar Confia em mim Deixa eu te procurar O que a gente passou Nos ensinou a amar Confia em mim Deixa eu te procurar O que a gente passou Nos ensinou a amar O que a gente passou Nos ensinou a amar O que a gente passou Nos ensinou a amar